O tempo seco chegou para ficar. Se instalou na região central do Brasil, trazendo com ele o aumento das doenças respiratórias e outros males, como ressecamento de pele, olhos e até dos cabelos. Existe uma perda também da hidratação, da cutícula, da haste capilar. E isso pode levar a quebra, ruptura e até mesmo maior quebra dos cabelos. A umidade do ar em alguns períodos do dia já atinge índices preocupantes, abaixo de 25%. Beber pelo menos 2, 3 litros de água todos os dias, fazer uma hidratação do nosso corpo, da nossa pele, principalmente pele, lábios e nariz, que são os locais que mais sofrem com esse ressecamento. Uma outra coisa que a gente pode também estar orientando nesse período é o uso do filtro solar, para evitar o quê? As consequências de uma insolação nesse período mais seco, um sol mais intenso. E nos mapas registrados por satélites ambientais, é possível ver a massa de ar seco que cobre grande parte do país. Mas se o tempo seco característico do período já causa tantos estragos, tudo isso piora com o aumento das queimadas provocadas nessa época do ano. Situação que é monitorada de perto pelo Serviço de Meteorologia da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. A ferramenta, que foi batizada de monitor de queimadas, começou a ser usada pelo governo do estado no mês de maio. Aqui a gente pode ver que imagens captadas por satélites mostram que num único horário da tarde desta terça-feira, foram identificados 48 focos de queimadas, de incêndios em todo o estado de Goiás. Só que ao longo do dia, esse número vai variando bastante. André, vocês podem aí chegaram já a identificar, detectar quantos focos ao longo de um único dia? Sim, Mônica, realmente é preocupante. Estamos aí com uma idade baixa e temperaturas elevadas no período da tarde, mas sim, em um único dia nós já tivemos mais de 300 focos. Infelizmente, a população ainda insiste nessa prática cultural para alguns, mas para outros ou para toda a população é muito ruim. Porque nós vemos aí agora as sinusites, rinites, os problemas respiratórios explodirem em detrimento da consequência das queimadas. Enquanto as chuvas não chegam, só nos resta admirar a beleza do pôr do sol nesta época do ano, que colore os céus da capital de modo único.